Vamos observar aqui os números das lojas Quero Quero, referentes a 30 de 6 de 2024, o 2T24. Começando aqui pela base anual do 2T23 para o 2T24, a receita subiu 13,9% de 560.262 para 638.291. Resultado bruto, lucro bruto subiu 17,5%. Resultado, lucro operacional passou de 15.977 para um prejuízo operacional de menos 20.754. Resultado antes dos tributos sobre o lucro, aumentou aqui de menos 13.208 aqui o prejuízo para menos 74.426. Aumento aqui no prejuízo antes dos tributos. Vamos ver detalhes da RE resumida aí com as despesas financeiras. E o prejuízo do período passou de menos 5.872 para menos 56.353. A margem bruta subiu 1,07 pontos percentuais de 33,63% para 34,7%. Margem operacional de 2,85% para menos 3,25% e a margem líquida de menos 1,05% para menos 8,83%. Então aqui temos de interessante aí, ganho de receita, porém aqui já no resultado operacional com as despesas, fechou no vermelho aqui, hein? E com as despesas financeiras também aqui, fechando no vermelho e um prejuízo aqui maior, hein? Vamos ver aqui agora na base sequencial trimestral do 1T24 para o 2T24. A receita subiu 8,5% de 588.329 para 638.291. Resultado, lucro bruto subiu 7,3%. Resultado, operacionalização de um lucro para um prejuízo operacional. Aqui também resultado antes dos tributos sobre o lucro de lucro para prejuízo. E o lucro aqui do 1T24 de 53.923 para um prejuízo de menos 56.353. A margem bruta recuou 0,39 pp. Margem operacional menos 14,72 pp. E a margem líquida de 9,17% para menos 8,83%. Então aqui temos de positivo aí também o ganho de receita, hein? Porém aqui, a partir do resultado operacional, não foi muito interessante, hein? Vamos ver aqui alguns detalhes. DRE resumida, 2T23 para o 2T24. A receita subiu 13,9% e os custos aumentaram 12,1% de menos 371.841 para menos 416.815. Com isso, o resultado bruto subiu 17,5% de 188.420 para 221.476. As despesas, receitas operacionais, saldo negativo, despesas aumentaram bastante aqui, hein? 40,5% de menos 172.443 para menos 242.230. Como isso, fechou aqui o resultado lucro operacional 2T23, 15.977 para um prejuízo operacional aqui de menos 20.754, com um aumento bem expressivo aqui das despesas, hein? Resultado financeiro líquido passou de menos 29.186 para menos 53.672, com despesas financeiras mais elevadas. Resultado antes dos tributos sobre o lucro passou de menos 13.208 para menos 74.426. Com imposto de renda e contribuição social, fechou 2T23 com prejuízo de menos 5.872 para menos 56.353, um aumento de menos 50.481, 859,7%. Então, aí de positivo, novamente, é o ganho da receita, né? Porém, os custos também aumentaram, fechou com lucro bruto aqui, variação positiva, mas com despesas maiores aqui e também mais despesas financeiras, acabou aí não conseguindo fechar no positivo, hein? Vamos ver aqui alguns indicadores, então. Prejuízo por ação 2T24, menos 29 centavos, receita últimos 12 meses 2.500 e 2.000, com um lucro últimos 12 meses de 45.478, e a margem aqui 1,8%. Lucro por ação, últimos 12 meses 23 centavos, valor da ação utilizado para os cálculos 4,56 reais e o PL aqui está em 19,56, na minha opinião, um PL um pouco elevado, hein? O PL pode comprometer aí o crescimento do valor das ações caso esteja elevado, hein? E caso o mercado não esteja muito satisfeito com os resultados ou a situação econômica não esteja aí muito favorável, um PL mais elevado pode abrir mais espaço para correção aí no valor das ações, hein? O PL Ibovespa aí está em torno de 10, entre 9 e 10 atualmente, então este PL pode estar um pouquinho elevado, hein? E um PL elevado pode aí indicar que a ação pode estar um pouco elevado, o valor da ação em relação aos resultados, ao lucro da empresa, hein? PSR 0,36, um PSR bom aí, abaixo de 1, porém, sempre observar aí em conjunto com outros indicadores e com o segmento também, né? Uma empresa com um PSR aí normalmente baixo, historicamente baixo, não se pode esperar que o PSR fique acima de 1 ou acima de 2, né? Então sempre observar aí também com os pares do setor, hein? E com a média histórica também. PVP 1,57, estamos pagando aqui, ó, R$4,56 por uma ação que vale R$2,90 de acordo com o valor patrimonial por ação. PVP aqui múltiplo 1,57, ou seja, estamos pagando 57,1% a mais. Retorno sobre o patrimônio líquido, 8%, retorno interessante estaria em torno de 15%, acima de 15%, retorno médio aqui. Valor de mercado, R$889.532 com dividendos nos últimos 12 meses, 3,6%. Alavancagem, considerando aqui uma dívida líquida, negativa, posição de caixa positivo aqui, muito bom, menos R$206.362, aí, dívida negativa, caixa positivo, ok? Patrimônio líquido, R$566.240, então aqui tudo certo em relação à dívida, ok? Dívida negativa, caixa positivo. Vamos ver o gráfico aqui, no comecinho de 2024, aqui na primeira semana, lá nos R$5,62, máximas aqui no ano, lá nos R$6,16 e agora aqui nos R$4,56, hein? Vamos observar aqui mais alguns números. Do 1T23 para o 2T23, a receita recuou 0,3% de R$561.676 para R$560.262. E o prejuízo aqui de menos R$22.357 caiu para menos R$5.872, menos 73,7%. Aqui no 3T23, a receita subiu 11% e o prejuízo voltou a subir aqui, menos R$12.252, 108,7% a mais. Aqui no 4T23, a receita subiu 5,1% para R$654.000 e teve um lucro aqui de R$60.160, muito bom aqui, margem 9,2%. Aqui no 1T24, a receita recuou 10% para R$588.329 e o lucro caiu um pouquinho aqui, menos 10,4% para R$53.923. Aqui já observamos 1T24 para o 2T24. Vamos ver aqui então semestres, né? Estamos aí já com o primeiro semestre fechado agora em 2024. Do 2S2023 para 1S2024, a receita caiu 3,9% de R$1.276.000 para R$1.226.000. E o lucro aqui de R$47.908 para um prejuízo de menos R$2.430. Comparando aqui semestres iguais, do 1S2023 para 1S2024, a receita subiu um pouquinho aqui de R$1.121.000 para R$1.226.000. E o prejuízo reduziu de menos R$28.229 para menos R$2.430. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Obrigado. Obrigado.